Voltei pra ficar Sem ti, sinceramente A porta entreaberta Chegada sem festa No rosto sofrer Meu corpo ferido Buscando o abrigo Voltou pra você Todo o caminho que andei Me levou a você Caí, levantei Tentei te esquecer Na busca do amor Só o teu encontrei Ao te deixar conheci Frustrações e amargoas Plantei solidão Doí das aventuras Voltei pra você Me aceite outra vez Voltei pra ficar Voltei por te amar Mais que antigamente Eu compreendi Não vivo sem ti Sinceramente A porta entreaberta Chegada sem festa No rosto sofrer Meu corpo ferido Buscando o abrigo Voltou pra você Todo o caminho Todo o caminho que andei Me levou a você Caí, levantei Caí, levantei Tentei te esquecer Na busca do amor Na busca do amor Só o teu encontrei Ao te deixar conhecido Ao te deixar conheci Frustrações e amargoas Plantei solidão Doí das aventuras Voltei pra você Me aceite Me aceite Outra vez Me aceite outra vez